Corre não para, então se prepara Tô lapidando letra tão rara Que passarei visão até que meu rap custe o olho da cara Em todo o pico, atirador de elite nas batalhas E uma visão absurda, muito à frente da proposta Posicionamento e cacto pra que não tome vale O freestyle virou free fire E a panelada é pelas costas De descer um dinho small Véio, é sério Teve umas batalhas que eu já participei da vida Que, mano, se tivesse ali um tradutor ali na hora ali, ó Pra fazer a plateia entender o negócio Seria zica, né, meu mano? Imagina só, se tivesse ali na hora ali, ó Passando um telão com significado Ainda mais eu que tenho uma voz Que quando eu me empolgo fica difícil Mas nós estamos aqui pra fazer isso por você E aí, parceira, agora eu vou fazer na minha rima e não vacilo Agora vai só entender a esquiva Bate de frente daqui aonde eu sou o Silva Seu medo de São Silva Só cuidado com sua cavela Tá ligado? Ela falou que o nome dela é Ravena Explico porque eu tenho pena A falha tá na minha sobrancelha Sua é falsa coberta de rena Ah, demorou no proceder Agora eu vou mostrar que cê não sabia entender Ah, é de rena Olha, me explica aí, Fê É de rena, e daí eu que paguei? Se pagasse no salão, tava maneiro, eu falo Mas você pediu pneu de pretinho do Lava Jato Olha, mano Cê tá de brincadeira com essa porra aí Minuto de 2,50 na feira Olha, não vem atacar a minha aparência Tenha mais decência E seja melhor Na verdade, cê tá certa Eu não paguei lá no salão É o fim de esplaceria do Instagram com meu próprio suor Olha, eu sou, parceiro, vou te explicar Eu não sou ramelona, sou ramelona Conjuga a verba antes de vir rimar Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega É porque eu mataram de MC Pouco me fode pro gênero Tá ligado como é que eu faço Aqui no free, se é a o o Isso é uma batalha de MC Pouco se fode pro gênero Chega com respeito Olha as merda que ele falou Puta MC de conceito Cala, volta, meu parceiro Mas é a contaminação Então olha pro seu redor E conta a contaminação 3, 2, 1 3, 2, 1 Caralho Queima na pista Já vou quebrar o seu crânio Pra esse chinelo te aguentar Ele ter que ser de titânio Aê, já era Que cê não ganha Cê vou te matar Isso é fato Só veio de chinelo Porque engulha o sapato Aê, já era Cê tá ligado Essa risada Você tem quilo Mas sua rima não é pesada Falou? Para o da que cê não sai ileso Eu compro chinelo Por número Ele compra por peso Aê, meu mano Cê nunca vai A Bruna se vende por pó Vixe Mas você eu tô ligado Que se vende por sanduíche Aê, otário Todo mundo manja Desculpa, mano Porque tá nem tu aqui Cê não esbanja Cê tá ligado Não tem um fone Falou de cardaço Mas não sou bem É um fio de microfone Aê, meu mano Vou ter que te zoar Cê tá ligado, mano Que aqui cê não vai aguentar Pô Você manda mal Esse é o B-Fox Esse é o B-Fox É bissexual Falei, meu mano É o seu fim Cê tá ligado Sua mina veio E ela gritou pra mim Aê, eu tô ligado Eu tô ligado Cê tá ligado Que o moleque Vai dar de mim Cê te nega Sozinha, sustenta a sua casa Sexta-feira à noite Sabe o que ela faz? Vai com o Zé Droguinha Regolar a raba Aê, o Zé Droguinha O Zé Droguinha O Zé Droguinha Ela falou que não sobe suja Rimando agora Você sabe que eu faço A rima é garimpo A nossa cena é suja Não sobe o pós suja Cheira e o dinheiro Desce limpo Aê A minha rima tá ligada O marimão tem a mané No final de semana Ela rebola a rafa O corpo é dela O corpo é do que ela quiser O que ela quer ver? O que ela quer dizer? O que ela quer dizer? Mas tá ligado, eu vou mandando na moral E aí, o que eu falo assim? Mano, sinceramente, você sabe se tá por lá Que acha que ia ser um Fatality Ô, você quer hype? Mano, é só você falar assim Me segue no Instagram Não beijar os outros pra ganhar um monte de fã A mina me deixou pela batalha Essa que é a verdade Me beijou pela batalha O Christian faz o mesmo porque eu não tenho coragem Não depende de ninguém, não vai ser independente Aê, na moral, ô, seu prego Sem Salomonte e Everest Não encontro seu nível, sem seu ego Agora eu faço rap Agora eu tenho surpresa Dito que x sempre ouço Isso me desanima Sem ego, o caralho Isso se chama autoestima Aê, você não usa pra acabar com esse otário Aê, cê tá ligado que aqui é vela, hein? Também tenho autoestima Mas não prego, aê, não entendo Eu não entendo esse cara que tá na briga Se pisar não faz diferença Porque é mais leve que uma formiga O meu verso é gigante Mas leve que formiga Mas o peso é de elefante Então começando tudo bem Você sabe que noventa tá acabando Que você te deixa no fundo do poço Todo mundo torce por você Eu também torço por você E hoje eu torço no pescoço Fica distorcendo Você tá ligado, mano? Que noventa aqui deixa a mostra Hoje eu vou expor o seu caráter Puxando indignatura exposta Daquilo que eu faço Tudo isso é bosta Daquilo que cê faz Aqui eu te anulo Realmente, mano, tudo que você faz A bosta sacana E chamo de adubo Não dá vida Aqui na batida Tá ligado, mano? Que é tipo McSida Ei, pode até me chamar de Ivoque Carra, puta, já eu morro Até porque eu volto cedo na feriça Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou mandando E eu represento na pista Falou que vai torcer o meu pescoço Eu te ganho assim Vota o exorcista Tá ligado, meu mano Pô, faz dinheiro Eu torço por você Até compartilho o seu som Isso não quer dizer Que na batalha Você tem que ganhar Mesmo não tendo dom Pega sua visão Faz o seu dinheiro Isso não importa Olha só Eu faço todo dia Só não esquece que o dinheiro Não é pela visualização O dinheiro vem com a correria Mano, cês fala que eu não tenho dom Tá ligado que essa rima agora não te imprasa Se eu não tivesse dom Não teria convidado e pagado Pra passar de pavadêmice na casa Eu falei que tem que ter dó Não falei que cê não tem Então antes de falar do que eu tô falando É melhor você entender bem Ei, acende a fumaça Joga pro ar Tudo bem aqui, parceira Eu não tô tirando grito de jeito nenhum Galera, eu sou maconheira Ah, eu fui maconha Na moral, eu fico demais Só que o Felicente Você sabe que você não tem um rap sagaz Fala pra caralho, tá ligado? Mano, mas independente Eu passo mensagem para esse pipete Antes de falar que é maconha Por favor, vem cá e me ensina O que é rap Olha, a maconha não é a única coisa Que solta fumaça, tá ligado, truca? Cê sabe que agora eu mando Cê vai entender essa aqui na conduta Mas se eu quiser beber, eu bebo E se eu quiser fuma, eu fumo E o que que o 90 tá falando Se só é ela que paga o consumo É possível Canquei na última final E eu nem tô reclamando Aê Cê tá ligado, mano, que o meu verso é impossível Isso é visível Não é visível Porque afinal das contas Você sabe, seu pensamento não é sã Mas você foi muito previsível Eu não perdi pro Cante Sim, para os seus fãs Pode pular em cima da batida Quem perde sempre põe a culpa na torcida Aê Eu vou te matar Minha mente é sã Te mato no sã Andra GTA É claro Nessa levada A culpa é da torcida porque é sua Então ela é organizada Cê viu a diferença Diz-se eu já sei Agaragando Só Andra Respeita quem vence esse Jay Presta atenção Que eu faço a visão Torcida organizada Eu te estouro no pavilhão Aê Presta atenção Cê tá de pose Fala de torcida Mas vem pra batalha Só pra ver as meninas De camisa de 12 Ideia errada Mas não importa Porque cê perde a esperança E nessa flipada É pavilhão Porque tá jogando rojão E criança Nossa Camarada Chegou a hora de receber Aquele salve aqui Então cola com nós Mano Presta atenção Que na rima Existem vários dribles Por isso que Primeiras damas Então o salve Vem já pra Giovana Rodrigues Muito obrigado Que hoje o salve Seu viu Já que não é só dos moleques Logo depois da Giovana Tem o Theo Santos E o Renan Treppe Então pra finalizar Pra mandar o salve Quebrada Aqui é o TH Do Rimas Elaborada E até o próximo vídeo Falou